Milhares de adeptos reuniram-se hoje no futebol parque montado junto ao Marquês de Pombala, em Lisboa. Quando o árbitro sérvio Mirolade Mazites deu o apito inicial, ninguém pensava que o Portugal iria sair vergado perante a Alemanha. A cada ataque, a cada passe, a cada corte da equipa das esquinas, os portugueses iam fazendo a festa. O primeiro balde de água fria caiu e ainda nem tinham passado 15 minutos. João Pereira rasteirou gotes na grande área e, na conversão da grande penalidade, Thomas Muller não se fez rogado e apontou o primeiro dos três golos que apontou a Portugal na vitória por 4 a 0. Daí, até o apito final, a festa foi-se fazendo do lado germânico e, aos poucos, os portugueses iam abandonando o local. Ainda assim, a goleada não tirou a esperança aos adeptos portugueses, que acreditam na passagem aos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Nós somos força Portugal e acho que vamos muito a tempo. É o primeiro jogo, há muito para jogar ainda, muito pela frente. Acredita, então, que Portugal pode vencer o próximo jogo? Acredito-se, se não acreditasse, não vim aqui, só consegui vir na segunda parte. Estávamos a perder já 3 a 0, mas viemos na mesma. Rivais durante 90 minutos, mas amigos, João Moita e Fabián, eram o contraste. Um português e o outro alemão, lado do lado, alimentam o sonho de chegar à final. Se pudermos, vamos continuar a ver os jogos juntos. Somos amigos, portanto, isso não é posta em causa. Acho que o resultado foi justo. Dado que Portugal jogou, eu acho que sim, mas vamos esperar para a próxima. Nada está perdido por enquanto. Eu acho que, pelo menos, até as oitavos de final nós temos de conseguir. Esperemos que sim. Temos muitos partidos mais, por isso é muito difícil, todavia. A Gana tem uma equipe muito boa. Não sei, acho que ganhamos. A equipa das Quinas volta a entrar em ação domingo, às 23h, horário de Lisboa, diante dos Estados Unidos, em jogo da segunda jornada do Grupo Gay, do Campeonato do Mundo, que termina a 13 de julho. Tchau. 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 Obrigado.